Então, agora músico, nunca faço nada com nenhum músico, com nenhum youtuber, e ainda bem, tá? Porque esses músicos brasileiros aí, tudo ruim pra cacete, não quero fazer com ninguém, prefiro falar minhas groselhas aqui. O Brasil não tem músico bom? Tem eu, hum. É mesmo? Hum. Porra. Tinha, não, teve músicos bons. Pô, tem bons pianistas no Brasil, não tem? Tem, não, tem, tem. O Brasil tem bons músicos, para. Mas são raros. O Brasil, os músicos bons do Brasil, é o Tunique Tinoco, é o Belmonte e a Maraí. Nossa, eu queria ter conhecido o Tunique. Eu gosto desses caras aí. Eu também gosto. A moda de viola. Moda de viola, chique. Chique no urto. Agora, essas músicas que você gosta, desculpa desprezar, mas essas músicas que você gosta, uma vez ele me pediu para tocar, eu acho que era Valdique Soriano. Não, eu não pedi nada disso. Não, mas eu tô bem louco. Mas pô, quadro, porra. Não tô pedindo pra mim. Como é que era? Eu não ouço Valdique Soriano. Não é meu gosto. Não, aquela... Eu adoro o Diavan, por exemplo. Eu adoro o Diavan. Ruim, ruim. Não, o Diavan não é ruim, não. Não, você tá louco. É horroroso. O Diavan, o Diavan é do caralho, tá louco, mano? Complexo. Sabe o que que é ruim? O que é ruim? Olha o que que é ruim. Ô, bola, tá vendo? Porque ninguém pode falar que é ruim. Não, não pode. Se eu falei que o Diavan é ruim, você se ofendeu. Não, não me ofendi, porque se eu falar que... Eu tenho que falar que gosto da NPD, eu não gosto. Se eu falar que o tico-tico no fubá é ruim, você vai ficar puto também. Não vou. Você tem todo o direito de achar o tico-tico horroroso. Uma bosta, é. Você tem todo o direito. Eu não vou. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Eu não vou brigar. Se você falar que é ruim, a pessoa fica ofendida. É, e o MPB... Eu também não gosto de MPB. Eu também, o Caraca sabe, eu não gosto de MPB. Eu bolo odeio, eu bolo odeio. Eu não gosto. Não é uma coisa que eu nunca consumi. É que assim... Não gosto. É que assim, quando a gente pega a paixão pelo artista, né? A arte é isso, né? Sim, sim, sim. Eu não gosto. Porra, você toca, se dedica ao piano, aos grandes compositores, você não se apaixona por eles? Não, eu... Por exemplo, o Chopin. Eu gosto muito do Chopin e do Scott Dioplin. Se eu falar que é um bosta, você vai ficar chateado. Não. Eu não conheci os caras. Eu conheço o trabalho deles, eu gosto do trabalho deles. Eu tô falando do trabalho. Eu não tô falando deles. A personalidade do Chopin, eu não sei como ele é. Não foda-se, eu tô falando do trabalho. Eu não conheci os caras, lógico. Não, eu tô falando da arte, eu tô falando da pessoa. Como é que eu vou me ofender se você não gosta do Chopin? A gente acabou de falar agora, pô, cada um tem uma opinião, cara. É, você não precisa gostar do Chopin. Lógico, lógico. Eu tô falando lá do paixão. A arte envolve o paixão, ou não, pra você? De maneira alguma. É, não? Não, não. A arte é treino. Não te envolve? A arte é treino. É mesmo, é. Não tem... O compositor é treino? Treino puro. O compositor... Treino puro. Mentira. Não, não. Não é uma inovação, cara, não é uma coisa do além? Não, não. Compor? Tô falando tocar. Tocar é treino. Compor é não, não é. Também, também, também. Você tem regras, você tem regras de harmonia, regras de composição. E você vai fazendo ali... Os compositores ficaram famosos, a maioria dos compositores antigos ficaram famosos, porque eles eram amigos do rei, ou seja, é igualzinho hoje. Entendo. Quem é amigo do rei se dá bem. O artista da Globo, ele fica famoso porque ele é amigo do diretor. Vai aparecer mais, vai aparecer na novela. Faz sentido. Os do passado também. Os amigos do... Tocavam na corte. Faz sentido pra caralho o que você tá falando. Só que esses amigos do rei eram bons pra caralho. O Mozart, por exemplo. Ele sabia o que ele tava fazendo. Pô, desde três anos de idade, né? Mas eu te garanto que na mesma época do Mozart... Devia ter pra caralho. Tinha outros compositores bons pra cacete... Com toda certeza. Que não ficaram famosos... Não tiveram a notoriedade. Não, eram amigos do rei. Lembrando, o que é ser amigo do rei? É você tocar na... Fazer eventos importantes. Ser aceito pela elite. Ser aceito pela elite. É. E tem também o fato do papel, né? Tem uma época, essa época em 1700. O papel era raríssimo. Ninguém tinha papel. Era... Então, é... Muitas obras foram perdidas. Eu tô querendo saber como é que a galera limpava a bunda na época. Na época? Eu tô conhecendo a galera. Não limpava. Era tudo vinheteiro. Esse negócio de limpar a bunda... Não tinha papel, eu falei... Não limpava. Limpar a bunda é um luxo desses millennials. Voltou. É um luxo de hoje. O papo aqui vai voltar direto em limpar a bunda. Porque antigamente... Vocês perceberam, né? Nós estamos falando de música do Mozart. Voltou pra limpar a bunda. Nos anos 1700... É que eu me deu curiosidade. Ninguém limpava. E ainda digo uma coisa. Ninguém limpava com violino. Em 1700... Você não tinha água. O cara limpa com água. E passava... Aí depois tocava. Puta violino com cheiro de bosta. E em 1700 você não tinha água encanada. Não, não tinha. Ou seja, você não limpava a bunda mesmo. Você ficava com ela. Desculpa, foi uma curiosidade. Mas do papel. Não tinha o papel do moço. Não, não tinha o papel. Então... O cara escreveu uma parte dura. Então como é que vai lembrar? A gente conhece... Que nem o Vivaldi, por exemplo. Aliás, o Vivaldi, pra mim, o melhor. O Vivaldi é o melhor que tem. Só que ele não fazia música pra... Pra piano, né? Nem pra cravo. Ele fazia pra violino lá. Quarteto, câmera. Mas então, só descobriram os manuscritos dele lá por volta dos anos 40. E aí começaram a tocar pra caramba o Vivaldi. Que nos anos 40, 30 lá, era a música clássica que tocava. Mas pra que eu tô falando isso? Ah, então. Descobriram que um monte de manuscritos... Uma pilha de manuscritos com um monte de concerto. Aí ele ficou famoso. O Vivaldi, você quer dizer? É. Aham. Mas, obviamente, ele era alguém na época também. E ele sabia fazer arte, obviamente. Ele sabia. É bem isso que você falou. Meu amigo do rei. Mas vem cá. É bem isso, meu rei. Você... Eu... Posso te considerar um artista? Como assim me considero? Você é um musicista? Ah, sim, sim, sim. Como é que eu posso te classificar como um... Você não é compositor? Não, caralho. É. Esquece profissionalmente falando sim. É youtuber. É, é maravilhoso. É, não. O cara toca piano, música clássica, que é difícil pra caralho. É. O nego tem que ser um puta nego fudido pra tocar música clássica no piano. E ele é um youtuber, velho. A turma gosta de me desprezar. A turma gosta de desprezar o youtuber. O youtuber, ele é um artista considerado de segunda linha, né? Vocês nunca... É que vocês são da TV. Vocês são da TV. Nós somos youtuber agora. Mas hoje, hoje. Hoje tá chique. Mas a turma gosta de desprezar. Eu não tô dizendo um negócio de youtuber. Tô dizendo que você, cara, você é um puta pianista, cara. Muito obrigado. Pô, você toca música clássica, irmão. É outro nível, cara. É complexo. Você pega uma partitura do Bado, do Mozart, do Beethoven, sei lá. Pô, é um bagulho muito foda, cara. Muito obrigado. Não é pra qualquer um, irmão. Não, sim. Meu, então não é que você é um youtuber, meu. Pô, você é caralho. Você estudou quantos anos da tua vida piano, irmão? Sim, até hoje. É o artista. Você se considera que tipo de artista? O bom. O bom. Não, me considero... O bom, cara. Tá certo. Tica da cast. E, oi. Tiga nativa. Tiga nativa. Tiga nativa. Tiga nativa.